Como toda Isabela quer vingança. Você não sabe o que tem você que está se metendo, viu? Você é aquela cozinha dela. A Isabela disse que vai ferrar a gente. E ela não estava blefando, não. Ela sabe muito bem que fui eu e a senhora que armamos aquilo tudo para ela. De segunda a sexta, 4h15 da tarde, a próxima vítima.